Oi minha gente, e mais um vídeo aqui no nosso canal para você que já vai acompanhar esse passo a passo como fazer essa linda coruja, eu já te agradeço pelo carinho, pela sua atenção, para você que é inscrito e inscrita bem-vindo e bem-vinda mais uma vez, e quem não é também, vem fazer parte dessa família que cresce se inscreve aí no nosso canal e acompanha porque tem muitos vídeos aqui para você eu quero mandar um abraço antes da gente começar a fazer esse trabalho, o passo a passo para estar aí com o nome, com as siglas MFO Paz, ele não é do Brasil, pode ser aí da Colômbia, do México eu não sei qual é a localização dele ou dela né, e mandar um abraço para Maria de Lourdes ela é lá de Francisco Alves lá no Paraná, ela deu a colaboração também para o nosso canal muito obrigado, que Deus abençoe, e lembrando para você, se quer saber com antecedência tudo o que vai rolar aqui no canal, siga lá o nosso Instagram canal Nesse Clarte, vai lá, faz parte dessa família, que a gente também está crescendo lá postando todas as fotos das nossas artes, todos os links das nossas redes sociais estão aí embaixo na descrição, tanto para você ir lá no Instagram, para seguir a gente tem o Facebook, tem o nosso site, nesseclarte.com.br que tem todas as dicas, técnicas e orientações que você também precisa não deixe de conferir, e eu quero te pedir uma ajuda muito especial posso contar contigo? Espero que sim, deixa aí o seu joinha, o seu like aí embaixo porque vai fazer com que o nosso vídeo seja sugerido para mais pessoas quanto mais gente reutilizando, melhor, mais vamos ajudar o nosso planeta e vamos lá ao passo a passo, eu tenho certeza que você já está amando esse trabalho assim como eu gostei também, e você vai aprender comigo agora, vamos juntos! Marcações, vou utilizar aqui esse giz líquido para que a gente possa estar marcando lembra que esse pneu é um 7570 Aro 14 nós vamos ter que medir aproximadamente 15 cm eu marco o ponto onde nós medimos 15 e daí a gente precisa seguir então nós vamos subir 3 cm aqui e aqui também depois disso, na própria lateral aqui onde está essa ponta nós vamos fazer outra imagem como se fosse a orelhinha aqui e daqui, no mesmo tamanho, na mesma linha fazer uma curva e chegar até a parte do ar onde nós vamos retirar do outro lado igualmente depois disso, caminho acima vamos aqui só girar o pneu dessa ponta até chegar aqui embaixo nós vamos medir 60 cm lembrar que essa parte aqui nós vamos retirar a parte que vem desse biquinho que é o 60 cm vamos imitar algumas penas aqui da parte fazemos aqui 4 cm mais 4 cm mais 4 cm mais 4 cm e aqui mais 3 cm do lado de cá também mais 3 cm desses aqui nós vamos descer riscando seguindo a mesma marcação até o 50 cm nós precisamos riscar seguindo de forma padronizada podemos pegar em média 25 cm e fazer uma imitação de penas lembrar que todos os locais que tem risco vão ser cortados para esse processo eu te indico agora que utilize óculos, máscara de proteção luvas porque vai soltar bastante ar você precisa se proteger eu como sou destro eu aconselho cortar sempre da esquerda para a direita porque assim que formos cortando as camadas eu vou ensinar como você fazer o apoio aqui com a madeira por debaixo na hora de cortar com a tico-tico vou utilizar aqui agora a madeira por debaixo que é para poder dar apoio na hora do corte e prendo com as pernas aqui lembrando que essas tiras aqui estão grandes se você quiser deixar maior você deixa senão você corta aqui também no lugar caso achar que vai ficar grande para o desbaste vou utilizar aqui essa esmerilhadeira com esse disco mais grosso essa pedra já está um pouco fina porque eu já usei bastante mas ela é grosso lixando essas partes aqui do meio do rastro o restante como eu já disse você pode fazer com a faca pode molhar também na água com o detergente agora é a vez da gente cortar essa parte aqui do bico que é também a cabeça a partir dessa parte que é a asa e daqui também onde está o bico nós vamos retirar esse pedaço aqui o segredo de não grudar também é você pressionando essa parte aqui para fora e aí a lâmina vai cortar suavemente só não faça muita força porque senão a lâmina vai de vez e perde a peça essa parte aqui do rastro nós vamos utilizar para fazer os olhos e essa parte aqui se você quiser também para fazer um pouquinho das penas da lateral para encorpar um pouquinho mais depois de recortar vamos revirar o avesso para fazer o olho da coruja eu fiz esse molde que ele tem aproximadamente de 23 centímetros cada parte dessa daqui tem 11 dividir aqui o meio e se faz essa marcação imitando como se fosse um óculos vamos repassar aqui para a parte do rastro do pneu para você aqui algumas alterações feitas eu cortei um pouquinho mais eu deixei esse pedaço aqui com 25 centímetros lembra que a gente tinha deixado com 50 eu cortei ele agora com 25 porque as penas da coruja elas são menores na verdade atrás ela não tem aquela pena comprida como as araras lembrando que essas partes aqui que tem aço ela tende a querer subir porque está menor quando é grande ela pesa ela cai essas duas laterais elas subiram depois que eu cortei 25 centímetros eu coloquei dois pedacinhos de arame aqui amarrei e entortei deixei ela na posição certa depois que pintar isso aqui ninguém vai ver essa parte aqui do bico eu dei uma cavada um pouquinho mais nessas pontas aqui até porque depois que a gente colocar aqui essa parte aqui aparecer mais eu uso essa ferramenta aqui até para a gente prender é melhor com um pedaço da lateral eu fiz imitando mais um pedacinho aqui do bico esse pedacinho vai ser parafusado aqui lembrando que a gente só pode montar depois que a gente fizer a pintura esse detalhe aqui do olho nós vamos fazer essa pintura separada só montei aqui para você ver como é que ele vai ficar vamos agora aplicar uma mão de tinta branca para ir secando e depois a gente aplica uma outra tinta que a gente desejar na cor que a gente quiser eu vou dar para vocês as cores que eu utilizei utilizei a creme como a tinta a cor principal utilizei também a cor tabaco até para poder aplicar esses detalhes o preto utilizei também o branco lembrar que na parte do olho foi utilizado uma mistura de amarelo com vermelho para ter essa tonalidade aqui e essa parte a parte do tabaco creme, preto, portanto os detalhes sobre o que nós fizemos aí a sua você pode aplicar a pintura que você desejar tem várias espécies aí de coruja tentei fazer várias pintas aqui também para imitar lembrando que se ficar qualquer dúvida você coloca aí na descrição para que eu possa também estar esclarecendo você essa parte aqui da cabo vai ficar para baixo estando fixada aqui já adicionei essa mão de força que é para poder me ajudar ainda mais só a gente centralizar costumo utilizar alguns parafusos aqui até para poder ajudar a sustentar adicionamos dois parafusos aqui para poder segurar com um pedacinho de madeira para a gente poder deixar bacana para ter um charme a mais aqui na nossa coruja beleza aqui já está os pezinhos da coruja está no lugar e aí minha família olha só mais um trabalho pronto concluímos aqui espero que você tenha aprendido que você tenha gostado possa colocar em prática e eu vou te pedir para que você fortaleça esse nosso trabalho deixa aí aquele joinha aquele legalzinho aqui aí embaixo porque vai fazer com que o nosso vídeo também chegue para outras pessoas para ensinar mais gente e tirar mais pneus da natureza essa é a base de tudo a consciência ecológica portanto deixa aí seu joinha compartilha esse vídeo para que chegue também para outras pessoas para estarem aprendendo também a reutilizar com a gente que Deus te abençoe muito obrigado pela sua companhia e a você que não é inscrito se inscreve no canal e quem já é família Neciclart muito obrigado por fazer parte um abraço e fica com Deus e aí